Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu vou fazer um vídeo agora que eu vou mostrar pra vocês como é que eu consegui rankear em primeiro lugar um vídeo, sendo que a pessoa com quem eu tô competindo ali é o cara um mito, né? O cara é o Paulo Marçal e eu consegui rankear antes dele, no curso dele, tá? E ele, o Paulo Marçal, ele deve ter... deixa eu ver aqui, quantos seguidores ele tem, ó. 362 mil seguidores, cara. E eu fiz um vídeo, ele tá lá em primeiro. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês qual o caminho que vocês devem percorrer também pra vocês conseguirem atingir uma performance dessa que, pô, eu achei bem legal, entendeu? Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem o Paulo Marçal, eu vou deixar aqui o link do curso dele também agora, eu vou aproveitar já pra quem me conhece, quem me conhece sabe que ele é, pô, o cara é uma fera. Ele tem 362 mil inscritos, tá? E ele, assim, eu sou afiliado. Então, assim, esse curso, cada um que eu venda, eu ganho 499 reais. Daí você já imagina, você rankear em primeiro num vídeo desse valor, entendeu? Então, assim, você pode ter ganhos aí que são bem interessantes, tá? Deixa eu fechar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte, como é que eu fiz isso, tá? Onde eu aprendi isso pra conseguir chegar nesse resultado, tá bom? Eu vou abrir uma tela aqui pra vocês verem. Tá, tô aqui no Google. O nome do curso dele é Mentoria de Bloqueio ao Milhão, tá? E eu, olha só que legal. Tem o link dele na Hotmart aqui e tem aí logo embaixo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui no YouTube, que também eu acho que é uma ferramenta hoje, que ela é bem interessante pra você trabalhar, né? Eu vou botar o nome do curso, né? Que é aquele que eu já mostrei, que é do Mentoria de Bloqueio ao Milhão. Aliás, se você também não conhece esse curso, cara, é um curso muito bom, porque o Pablo Marçal, o cara é uma autoridade e ele é mestre em desbloquear a nossa mentalidade com relação a a gente achar que é capaz de ganhar dinheiro. Porque a gente tem vários bloqueios de desde que a gente é pequeno, né? E ele tá ali acolado com todas as águias que a gente tem no Brasil, né? Assim, tipo, Flávio Augusto com o Primo Rico, né? Então vamos lá, gente. Vamos no YouTube, que pra mim hoje é uma das ferramentas mais top de trabalhar, porque é a segunda maior ferramenta de busca, né? Ela tá atrás só do Google e ela é do Google, né? Então, assim, as pessoas estão preferindo hoje assistir vídeo e se você tá bem posicionado aqui, isso aí pode alavancar o teu negócio de uma forma absurda. Então vamos lá, Mentoria, desbloqueio ao Milhão, que é o nome do curso, do Pablo. Caraca, ó, consegui rankear em primeiro, isso é muito legal. Tô até na frente de vários vídeos do próprio Pablo. E deixa eu botar aqui também o nome dele, que o nome dele é forte, né? Pablo Marçal. Também tô em primeiro, tá vendo? Deixa eu ver se eu botar... Mentoria... Pablo... Tô nessa tela preta aqui, ó, eu não tô lá em primeiro, mas... Mas aí também é porque... Aí abre pros outros, porque ele tem vários cursos, mas tô aqui, ó. Devo tá em que posição aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nono. Tá bom, né? Pro... Tá vendo? Pablo aqui em 362 mil inscritos, é muita gente, tá bom? Eu tô numa outra conta aqui, tá dizendo inscrever-se, mas é porque eu tô deslogado, tá bom? Pra justamente não ter nada, tipo, ah, tá logado, eu tô nessa telinha preta aqui, que é a telinha justamente que você fica oculto, pra no pessoal não falar que é treta. Existe uma técnica pra você poder ranquear os vídeos, que é o SEO específico pra YouTube. E assim, se você trabalha com um afiliado, se você trabalha com um marketing digital, é... Deixa eu botar aqui, ó, mentorismo aqui, ó, milhão. Se você não fez esse curso, eu recomendo, tá, clica lá no link, porque tu vai se surpreender como é que é interessante. Olha só, no Google também, quando eu boto, eu tô lá em primeiro, inclusive apareceu assim, não sei se é o snippet que fala, mas é o snippetzinho de vídeo, que apareceu o meu vídeo ali. Cara, eu tô muito feliz, entendeu? Porque isso aí é uma forma de perceber que o que eu tô fazendo assim tá funcionando. Olha só, então eu vou mostrar aqui dentro do vídeo, eu fiz uma... Nessa classificação, eu consegui ranquear em primeiro aqui, ó, pra várias palavras-chave aqui, ó. Primeiro, um, dois, ó, tá vendo? Primeiro, 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 primeiro. Cara, isso é incrível, uma pontuação bacana, e o vídeo que eu botei, enfim, tem pouco tempo. Meu canal não é tão grande assim, meu canal, na verdade, ele é pequeno, né, tem alguns vídeos, mas assim, se você não me segue, aproveita pra se inscrever no canal aí, pra aproveitar a técnica. Deixa eu falar como é que eu consigo fazer isso. É, eu não consegui explicar tudo isso em um vídeo de, sei lá, de poucos minutos, tá? Mas o que eu posso te falar, assim, é o seguinte, YouTube merece ser estudado a fundo, tá? Porque é uma das melhores ferramentas pra você trabalhar hoje na internet. Então agora você imagina, tá? Você tá, coloca um vídeo no ar, né, ele vai ficar bem posicionado, você pode estar fazendo outras coisas, pode estar dormindo, pode estar viajando, teu link tá lá bem posicionado. O primeiro passo pra você conseguir fazer vendas na internet é você gerar tráfego. Então se você tá bem posicionado, você acaba gerando mais tráfego. Eu fiz um curso, esse curso aqui, ele ensina tudo, que você não consegue, eu não consigo falar num vídeo aqui de alguns minutos, tudo que ele ensina nesse vídeo aqui, que tem, são 110, 120 aulas, uma coisa assim, são 120 aulas, tá vendo? Tá aqui. E ontem mesmo teve uma live, e acho que tá aberto até, né? Ele fez uma live e ele botou aqui já na, dentro da parte dos bônus. Então você tem aqui, ó, ele tá ensinando tudo. Cara, ele ensina tudo mesmo, sobre assim, criando a base do seu negócio no YouTube. Tipo de canal, como criar conta na Hotmart, não sei se você já sabe, isso aí também é coisa pra iniciente, mas ele pega assim, do passo a passo, do iniciente até, a pessoa se especializar. E com o tempo, acredita em mim, quando eu comecei a fazer esse curso, não sabia nada. Eu comecei a entender, fiz aula por aula, algumas aulas repetir, assim, pra fazer de novo, né? De vez em quando é bom. Então, ele faz live que ele responde ao vivo. O Jôme é um cara extremamente didático, extremamente comprometido com o trabalho dele, né? Eu acho que poucas vezes você vê pessoas tão comprometidas, assim, com o canal dele e os vídeos, né? Ele ensina passo a passo. E ele é uma pessoa que ensina, mas ele fez, entendeu? Então, assim, você vê, ele mostra os resultados dele. Tem várias lives aqui que ele mostra, né? Que ele ganha, ele chega a ganhar mais de 100 mil reais por mês com vídeo na internet, entendeu? Ou seja, tanto com produtos dele, que é a forma de visualizações regionais, quanto com uma filiada, né? Que ele começou como uma filiada, eu acho que foi em 2016, não sei. Mas na minha parede tem vários papéis de coisas que ele fala, que eu anoto, boto na parede e, às vezes, tô ali, pô, pra fazer o vídeo, eu olho o papelzinho. Se não fosse isso, eu te garanto que eu tava comendo grama ali, ó, ainda lá, assim, tentando, mas sem conseguir, entendeu? Então, isso aqui, esse curso, ele acelerou, assim, em meses o meu processo de conseguir fazer vídeo. E o resultado tá aí, tá? Por isso que eu mostrei o resultado, porque quando você mostra que você conseguiu posicionar, eu falo, cara, legal, fiz o curso e ele gerou resultado, né? Não foi um investimento que eu fiz, assim, e tá bom, mais um. Porque tem muita gente aí que, você sabe, me entrega muita coisa. Outra coisa legal, ele faz análise de canais. O que que é isso? Você pega o teu canal, ele ensina várias técnicas, você vai fazendo, você manda pra ele, aí quando ele faz as lives, ele pega alguns canais pra analisar, ele até analisou o meu já também aqui. E depois, deu alguns toques que eu já mexi, tá? Tudo que ele falou ali na live, deu umas covadas. Na época ali, tem um... Ele falou algumas coisas que eu tava vacilando com os frames, né? E eu já corrigi isso, tá? Fiz uma pesquisa aqui. Aí ele falou, nem agradeci, cara, eu mandei lá uma mensagem, Mas tô agradecendo aqui publicamente pro jogo, meu irmão, tu é top, velho. Tá? Então ele fala aqui de como você criar as termineiras, como você usar programas de edição gratuito, né? Que são acessíveis. Como fazer lançamento ao vivo de baixo custo. E tem as lives aqui, cara. Isso aqui que eu acho que são mais interessantes. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Bônus. Ele tem um módulo também de tráfego pago com o Marcelo Tauro, né? Com o Rick, né? E fala do roteiro perfeito. Gente, esse módulo aqui é fantástico, cara. SEO pra YouTube, o guia é completo. Ele fala tudo. Tá tudo verdinho, ó. Cara, só conseguir posicionar esse vídeo aqui. Aqui assim, ó. Tanto no Google, quanto no... Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Só pra você ver aqui. Pablo Marçal. Então, assim, cara, no YouTube, onde o Pablo Marçal, ele... Pô, o cara é um cara top. Que ele... Até a última live dele, acho que no lançamento do produto dele, passaram 200 e... Acho que foi assim... 189 mil pessoas que acompanharam ele ao vivo ali na live dele. Então, cara, isso é incrível. Então, você faz o seguinte. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. O... A FVM, ela abre só eventualmente, tá? Ele abre o... O Diogo, se não me engano, ele abre a cada 3, 4 meses. Se não me engano, tinha uma vez que ele abriu, foi em novembro. A gente tá em... Abril. Então, tá até mais tempo. É... Ele abre eventualmente, tá? E se você perder essa janela de oportunidade, que isso acontece muito com os cursos que são... Fazer lançamento, você só pode adquirir ele na próxima vez, tá? Hoje, se não me engano, o início de abril tá aberto lá. Vai lá, dá uma clicada, dá uma assistida lá na aula que ele fala um pouquinho ali sobre o curso dele. Eu sou prova viva de que, cara, eu não sabia nada de YouTube, eu tinha vergonha, tá? Eu... Cara, eu nunca tinha gravado um vídeo e hoje em dia eu tenho meu canal e ainda tem outras coisas que eu trabalho como afiliado que eu faço. E eu já tenho essa facilidade agora de criar o vídeo e conseguir rankear ele. Não são todos, obviamente, depende de... Tem vários outros fatores. Mas só de você estar ali e saber o que você tá fazendo, já é um grande diferencial. Então, assim, eu recomendo muito, tá? Você... É... Você... Enfim... Dá uma olhada lá nesse curso, que ele é... O Joe, realmente, ele é especialista em YouTube. E fora que você tem contato direto com ele, né? Você tá ali com as lives, ele faz, eventualmente, aí uma vez, duas vezes por mês, ele faz... Acho que até mais. Ele faz live, você consegue falar direto com ele. Ele mesmo responde direto várias coisas que eu... De afiliado, de dúvidas, que ele já é um top afiliado, né? Então, ele já sabe o que tá fazendo. Tudo isso que a gente tá começando a experienciar agora, ele já viveu alguns anos atrás, já atingiu. Ele é um cara que tem resultado. Quando você começar a acompanhar os vídeos, você vai entender o que eu tô falando. Então, vai lá, clica nesse link aqui, tá bom? Que você vai ter acesso ao curso dele. E se por acaso chegar lá e estiver fechado, não tem problema. Clica, fica na fila. Quando abrir, aí você tem a oportunidade, sei lá, de fazer daqui a dois, três, quatro, cinco meses, não sei. Mas se eu fosse você, né? Se você quer levar esse negócio a sério, faz esse curso. Por quê? Se você esperar cinco meses sem ter resultado, pode ser que nesse meio do caminho aí, você desista, entendeu? Porque é muito ruim você trabalhar e não ter resultado. Então, assim, é normal, o resultado demora a vir, mas se você não estuda, demora muito mais e às vezes nem vem. E é isso. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.